Para uma geração apressada, esperar é tortura, mas você precisa aprender a esperar em Deus. E isso não precisa ser um inferno, não, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Este é o tema da nossa oração, do nosso devocional de hoje, que está sendo baseado no Salmo 5. Vamos ler? Ó Senhor, dá ouvidos às minhas palavras, atende aos meus gemidos, Rei meu e Deus meu. Atende a voz do meu clamor, pois a Ti suplico. Ó Senhor, de manhã ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico aguardando. E este é o tema aqui da minha oração. A primeira coisa a se dizer é que a esperança, que é aquilo que você está ali, enquanto Deus não intervém. Você pode orar a Deus por algo, enquanto Deus não faz nada, você tem que esperar. Mas essa esperança não precisa ser um inferno, porque ela é baseada na certeza de que Deus ama o seu povo, de que Deus cuida do seu povo, de que Deus é soberano sobre o seu povo, de que Deus está sempre fazendo alguma coisa na vida do seu povo. Por exemplo, lembra de Caleb? Deus prometeu para o povo que se o povo tivesse fé, o povo entraria em Israel, em Canaã. Mas o povo não teve fé, por isso Deus puniu o povo e disse, ninguém mais vai entrar. Só Caleb e Josué, porque somente os dois tiveram fé. 45 anos depois da promessa, diz o texto que eles entraram. No ato de entrar em Canaã, veja o que Caleb disse, 45 anos depois. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Olha o que Caleb está dizendo. Eu sou o mesmo, eu tenho a mesma força de 45 anos. Eu não desanimei, eu não estou cansado, desiludido, pensando, poxa, quanto tempo. Por que Caleb está assim? Isaías 40, 31. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Por que? Por que isso acontece na vida daquele que crê, aquele que ora e está ali aguardando? Porque a fé, ela te fortalece. Você crê em Deus e Deus de maneira miraculosa, Ele intervém no seu coração, Ele te fortalece. Como declara? Veja essa passagem que eu vou ler para vocês aqui agora. A minha sumiu aqui. Deixa eu achar. Veja. Veja o Salmo 41. O Senhor assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu... O Senhor o assiste, né? Assiste o cristão, o Filho de Deus. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Ou seja, a doença está ali, o problema está ali. Mas Deus afofa a cama. Ou seja, Deus, Ele ameniza o sofrimento. E como Ele faz isso? De maneira sobrenatural. Quando você crê, Deus confere paz a você. Eu só posso contar isso para você a partir da minha experiência, obviamente, né? Das vezes que na minha caminhada eu estava completamente angustiado por conta de circunstâncias, com medo. E aí eu orei. E Deus, ou usando uma pessoa, ou no culto. Eu lembro de uma vez, eu estava muito angustiado. Eu fui para o culto, cheguei no culto. O pastor da nossa igreja, uma das nossas igrejas, nós fomos em quatro igrejas aqui na região. E aí ele começou a orar. Mas assim, eu estava em chamas e parecia que um balde de água foi jogado em cima de mim. Então, quando você ora, Deus alivia, Deus te fortalece. A espera, até que Deus mude a circunstância, não precisa ser o inferno. É óbvio, o sofrimento faz parte da vida. Deus nos quebranta por meio do sofrimento. Mas veja como Davi está aqui. Eu espero, o Senhor é comigo, eu confio no Senhor. Ele ora na certeza de que Deus está no controle da vida dele. É por isso que não precisa ser o inferno essa espera. Mas a espera faz parte. Esperei pacientemente no Senhor, diz a palavra do Senhor. Esperar em Deus, você precisa fazer isso. Confiar em Deus que Ele está no controle. E quando você ficar angustiado, ansioso, ore. Ansiedade é pecado. Por quê? Deus está dizendo, eu sou com você. E você está dizendo... Então é isso, gente. Confie em Deus, espere em Deus. Eu, nessa minha caminhada com Jesus, eu posso dizer para você que vale a pena confiar. Como o Davi está dizendo aqui. Quantas vezes circunstâncias que eu pensava, gente, isso aqui não tem solução. E às vezes demorou, sabe? Demorou mesmo. Mas Deus te renova. E eu olho para a minha caminhada com Cristo, eu olho para trás e eu penso todos os dias. Valeu a pena. Como tem valido a pena? Confie no Senhor. Espere nele. Ele ama o seu povo. Ele guarda o seu povo. Cabe a você crer nele, se arrepender de seus pecados e se manter no caminho. Vamos orar? Senhor, enche-nos de esperança. Essa mesma esperança que está na tua palavra. Essa esperança que renova as nossas forças. Não é a esperança do ímpio que é baseada na dúvida. A nossa não. A nossa é baseada na certeza de que o Senhor intervém, de que o Senhor é conosco. Pai, que a paz do Senhor invada o coração de cada uma das pessoas que estão me ouvindo. Que a fé e o arrependimento também. Que o Senhor nos mantenha de pé a cada dia. Ó Deus, nós oramos que o Senhor possa intervir nas nossas vidas e fazer um milagre. E Deus, durante o caminho, durante o caminho do milagre, nos fortalece. Como Davi, nós esperamos pacientemente no Senhor. Porque temos certeza que o Senhor ouve a oração do Seu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém, gente? Que Deus abençoe vocês. Espero vocês aqui amanhã. Até amanhã. Deus abençoe.